Olá, meu nome é Alberto e hoje eu quero te falar como funciona a comunidade dentro da jornada dev-eficiente. Se você ainda não conhece a jornada dev-eficiente, tem um comentário aqui nesse vídeo e também na descrição que te leva para o nosso site para você conhecer um pouco mais da nossa proposta, beleza? Basicamente, o nosso propósito é habilitar qualquer pessoa a escrever código de qualidade independente da situação. E aí, falando sobre a comunidade, acho que esse aspecto que a gente tem percebido tem sido cada vez mais interessante dentro aqui da jornada dev-eficiente. No momento que eu gravo esse vídeo, nós já temos aqui mais de 700 pessoas que fazem o nosso treinamento e a gente tem a comunidade no Discord, onde todo mundo participa e eu e a Anish, que somos as pessoas que montamos os módulos aqui, montamos os exercícios, somos os professores da jornada dev-eficiente, nós estamos presentes o tempo inteiro e respondemos 100% dos questionamentos que são feitos, tanto no Discord, quanto comentários que são deixados dentro da plataforma de treinamento em si. E é muito legal porque a gente tem percebido nessa comunidade que tem tido cada vez mais gente atuante compartilhando conteúdo focado em qualidade de software. Então, a gente vê discussões sobre testes automatizados, sobre refatoração contínua, sobre sistemas distribuídos no sentido de, pô, eu tenho um desafio, eu pensei em arquitetar desse jeito, será que esse é o melhor jeito, como vocês podem contribuir comigo e tudo mais. E a coisa tem sido, tem rolado cada vez mais interação lá dentro. A gente entende que a comunidade é esse organismo vivo que vai além do que a gente treina dentro da jornada dev-eficiente, que promove cada vez mais conexões. Então, além de conteúdos conectados com qualidade de software, conectados com interesse em desenvolver software de maneira cada vez mais interessante, também tem gente que anuncia vagas de emprego dentro da comunidade e tudo mais. Então, a gente considera que esse aspecto é muito importante do nosso treinamento. A gente acha que ter você lá dentro vai ser, obviamente, muito rico para a nossa comunidade e provavelmente vai ser também muito rico para a sua carreira ter contato com gente que tem, de fato, interesse em promover qualidade de código dentro dos seus trabalhos e que vem compartilhando esses desafios de como tem trazido esses temas dentro dos seus contextos ali, beleza? Então, essa é mais uma característica que eu considero super importante aqui da jornada dev-eficiente e também é uma dúvida que aparece aí de como funciona a comunidade, qual é o nível de suporte e tudo mais. Então, só reforçando aí, né? Qual que é o nosso nível de suporte? Eu e a Aninha, a gente tem o compromisso de responder todos os caixanamentos. Acho que esse é o nível de comprometimento que a gente oferece para quem está lá dentro, beleza? Mas era isso. Então, fica aqui a chamada para você conhecer mais sobre a jornada dev-eficiente. Então, clica aqui no link que está no comentário pinado aqui ou leia a descrição e clica no link. Você vai conhecer mais, vai conhecer mais dos nossos módulos e eu espero encontrar você aqui dentro, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para deixar aqui. A gente vai ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.